E aí estamos de volta e cara, esse sistema é muito chato. Eu passei do ginásio, foi interessante, não vou dar spoiler. É legal que cada ginásio tem uma mecânica aqui pra quebrar o speedrun, ele demora um pouquinho e tal. Mas é maneiro, tem tipo elevadores né e tal. Cara, por causa do ginásio. Passagem é essa. Aí a gente encontrou o Team Plasma, foi até rapidinho. Aí o cientista tá tarado nos meus pokémons assim né, poder blá blá blá. Aí me chamou o Paxincha aqui ó. Rota 4 eu acho que é aqui. Olha lá. Eu até concordei e tal né, vamos ver o que que desafio ele traz. Eu tô com um time não tão forte né, mas dá pra brincar. Essa coisa aqui vai ter Senja né. Ah deixa. Não é da Senja Júnior não tá, é a Tempestade de Areia. Ah, foi um pouquinho ó caralho da hora isso. Eu quero fazer um híbrido de pokémon mano. Vamos ver o que que o cientista tem. E eles aqui aumentam o potencial dos pokémon. Pera, será que não? Ah, eu tô... Tô sumado. Não, pera não. Ah, o Santorio aí. Santorio. Ué? Tem que ir no meio. Tem que ir em cima. Ah, eles vão do farolho demais né. Tô com o outro né. Vou perder só por causa dele. Tá, Hellwind time por que nem. Eu não tava preparado pra isso. Agora que eu já sei que... Não tem que ir no Tate. Pô tadinho, isso aqui não pode né. Ela também não. Cara, ninguém. Literal ninguém, estamos com o cara. Bota um bônus. Não, o cientista me ganhou, gente. Perdi no argumento. Tentei ser até o Edge, mas... O maluco é superior. Vou me filiar a Edge. Sacanagem, cara. O pokémon tem muito do elemento surpresa. Que as vezes... Que as vezes... Você é pego ali e se... Na verdade apareceu o Air Balloon né. Eu não tenho um... Não tenho um... Por que que você vai paralisar a... A porra de um sudoron? Por que? Ah, pena ai gente. Gente, 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 gente. Nem não né. Nem não. Aparece é um sudoron? Que crime. Que crime. É illegal. Eu podia ter dado o Lucky Egg. Eu tô com o Lucky Egg. É um paludo. Não, sacanagem. Eu vou ter um dito. 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 Na tempestade de areia. O ataque de água... E... Pronto fica mais ruim. Então... Caralho! Mas no pokémon você está na água, cara. Cacete. Que... Que isso. Vergonha. 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 Ah, retalete. Ah, pera. Ele é bolso? É, sim, foda-se. Eu acho que ele tem no stage, né? Ai, moleque. Ele não tem speed, cara. Ele não tem speed, cara. Ele não tem speed, cara. E aí? Porra! Ai, calma. Que isso, cara? Como é que você veio? Que isso? Vou dar um shot. Eu sou obrigado a vencer ele. Que isso, cara. Que isso, cara. Que fodeu, hein? Vergonha! Vergonha! Time sem vergonha! Porra, mas... Ah, cara. Vou ter que treinar. Não. Cara, tem um jeito do... Ah, agora eu não entendi. Porque ele tava tão focado em... Em acabar com o meu... Vamos ver o que eu tô com noventa. Acabar com o meu... Surudo. Caralho! Não! Desci. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Então... Eu vou deixar... A ponchinha. Deixa eu ficar no calcinha. Meteu um aquajete. Eu acho que até sobrevivo. Vamos testar. Vou deixar tudo. Tô meio ganhando. Tô... Tô no hack aqui. Eu posso... Eu tô de... Respeitando. Teremo muito cachetar um... 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 Então... Eu vou deixar de morrer. Um... Um... Eu vou deixar ele morrer por agora! Vou tirar o Balmão. E o Rotom eu só mando o Warris. Tem o Sturge. Cara, o legal do Pokémon é que é isso. A jogada em si é até... É até fácil, mas... Se o Sturge fizer a estratégia certa, eu vou ganhar. Eu sou full hack, gente. É só isso. O mestre Pokémon foi feio. Cara, o meu time não tá treinado a ver. Eu tenho certeza que o dele tá. Cara, eu adoro esse gol. Mas... A força pra mim. Vai dar porra um porra ruim. Vai atacar a sangue. Agora vai o dinheiro, vai calar. Tem que ser 1.000. Pera, tá... Acabou o Sturge? Acho que vai ser acabado sendo Sturge. O Metang também toma, né? Não, né? É uma segunda. Não há uma, né? Não há uma... Não há uma, né? Tem que ser... Ah, eu vou doar, né? O que é isso? Eu não vou doar. Eu não vou doar. Eu acho que eu já estava doendo. Eu não vou doar. Eu vou deixar de levar por aqui. Eu não vou levar aqui. Hummm. Um Sucker Pony. Um Sucker Pony. Não tem isso. Clink. Bom, em tese é pro... Super Macho destruir ele, é uma abandona. Um Sucker Pony. Ah, não parece que era algo tão triste, que lugar. Ainda não estamos aguentando isso não, gente. Assim, de graça. Não, não, não. Não, não, não. Não, não... É isso que todo mundo tem. Não, não. Não, não. Bom, eu tenho Bullet Points, mas não vai matar, mas eu tenho Sucker Parts, essa é muito coisa que eu tenho aqui, mas vou tentar fazer alguma outra coisa, é dead na hora. Toma. Tá, não fui bem dead, olha demais. Ah, tá ok. Tá, esse sentista vai ser porradeiro, hein. Vamos ver se é a dama na hora das melhorias brilharem. Vai lá, analisa ele. Não tô rindo pela situação, mas eu não sabia que ela ia ser um nada, caralho. Tá foda de tu não ter Speed, é isso, cara. Ah, para. Não posso sair. Caralho, o Boris representou. Não precisa de mim, cientista, eu tô mais forte. Mas eu já, grato pelo Life Order. Mas realmente ele não precisa de mim. Tem um item ali embaixo. Vamos procurar seus bando de fracassados. Será que atropelei um maluco ali? Cara, esse mod tá muito legal. Se eu realmente... Não tenho que reclamar. Ah, todo mundo igual. Isso. Tá parecendo... Star 30, pô. Nem consigo falar o nome do jogo direito, cara. Tanto meme. Starflockdown. Bethesda. Caralho. Caralho, por isso me esqueiro. Peraí, peraí. Isso. Vou pegar uma porra da vaga. Vamos ver quem vem. Eu tô querendo um gaiarado. Não dá mais nada. Caralho. Não. Não é ruim, hein. Esse peixe aqui assusta, tá? Vou tentar pegar. Caralho. Ele assusta. Caralho. Caralho. Tá. Se ele me bater, ele morre. Eu achei legal eles fazerem esse... Spot. O revenge, ele tira o dobro. Se você for acertar. Esse spot, assim. Ele pode pegar um pouco mais diferente, né? Que é bem boleiro. Ou já tava no jogo e eles só... Deixaram, sei lá. Esse jogo aqui... O base, né? O jogo eu não lembro muito, então. Nossa, eu tô falando um pouco de besteira. Tá. É só entrar na Pokébola. Qual é de graça? Se o bicho de pedra não tem como correr. Vai, entra. Caralho. Caralho. Isso aí, isso aí. Realmente, cara. Que jeito. Vamos tentar... Dar aqua jet. Morrer, morrer. Eu já não quero mais nenhuma. Meu time. Tem que entrar, cara. Eu tô sentindo muita estrelinha, velho. Acho mais chance. A última chance. Tá lá, a Pokébola nem mexe, velho. Isso aí. Só ganhou nada. Tá bom que você acha demais, cara. A gente tem que descartar. Quando eu treinar o Santoriú, vocês vão ver. Deixa eu ficar brabo. Agora eu salvar aqui só pra evitar Latalias. Que eu consegui nem. Então, isso aqui não vai dar. Sai, criança de porra. Eu tenho mais o que fazer. time. Posta. Um tempo bom. Contra o meu time. Um level 27, outro level 20. Falta que um piscoxereal no final. Não faz. Eu não lembro se a Petitil é inseto também, mas acho que não. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Não dá para além ir para aqui, cara. Mas é incrível, se a Gadavoi não consegue matar ninguém. Ah, zumbuzi. Ah, zumbuzi. Ah, zumbuzi. Puta. Tirando o que quero, cara. Vou botar ele. Vou acordar ela. Acorda aí. Não. Aqui a gente vai dar uma regra. Aqui sim, a gente acorda. Caralho, o Mega Drain... Não falo nada, cara. O Mega Drain não encheu tudo. E a gente está... O que está ali? Não para de vir Pokémon não, só que... Que desgraçado. Tem que pegar essa Petitil. Deixa eu pegar uma coisa. Eu não estou conseguindo passar de terminador básico, velho. Caralho. Aí. Tem um boleto que se enche nessa torre aí. Está ruim, não é? Porque é bom. Tudo bem. Ah, Kovic agora é tipo fada. Caralho. Foda, hein? Bom. Não interessei, hein? O pior é que ele só está com ataque bom. Brine é muito bom. Revenge é muito bom. Mas como eu não tenho tanto Kovic assim para fada... Acho que eu vou colocar. Caralho. Interessante. Um move set legal mesmo, cara. Isso aí. Aqui na areia eu acho que não venho audindo não. Não. Cara, eu vou ter que voltar para curar todo mundo. Só por causa dessa porra aí. Não tola não, filho. Não tola não. Cara, já deve ter dado uns 20 minutos, cara. Ou meia hora. Por isso que eu estou usando sempre de lote, hein? Não que esteja ruim, tá? Tem cachorro todo, cara. Não. Não que esteja ruim. Parece uma pessoa rindo, ó. Parece um vendedor de doces. Ah, não. Tá. Olha o barro aqui. O guardinho. Não que esteja ruim. É um desafio, sabe? Essas runhack. Essa daqui tá bem equilibrada. Só que é o que eu falei. Esse começo, tipo... Não tem um pokémon todo treinado. Eles te dão até chance de treinar, né? É mais fácil. Se você pegar um NPC com pokémon certinho, tu... Vai sofrer. Tem que ser o mago das estratégias. Você tem que fazer igual no save slot, né? Que é a melhor opção. E aí... 있는 f 500... O video vai ficar no solo slot, bond. Mas como o time aqui já ta meio defasado, eu quero... Cara... EssePM deixe no relato... Para onde eu vou botar바... Mathoque. Vou matar todo mundo. Tô prevendo um one out aí. Caraca, o Mathoque é um... Caramba, Mathoque. Eu vou lutar. Puta, caramba. Caraca, isso aí que me irrita. Eu ainda vou fracassar. Só por isso agora eu vou abaixar o status dela. Vou me curar também. Também tem um item. Desgraça. Não, não. Também tem. O que eu ainda não achei no jogo, mas também não procurei, foram mais bebas, tá? Isso aí eu realmente não ouvi. Toma. Toma, caralho. Não dá nem pra... Entra aí, vou no... Churple, 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 Churple. Pior que... Eu não vou botar direto Pokémon de Árvore, porque... A arinha vai... Do que a tudo, então... Vai seguir mesmo. O maluco não toma nem dano, cara. O maluco não toma nem dano. É triste, é triste, cara. O cara não toma não. Vai, retalhante. Caralho, chorou pra caralho. Opa, trocou o ataque e defesa, hein? Agora. Não sei por que diabos ele achou que isso ia ser. Essa mulher achou que ia ser jogada pro player. Caralho, eu não quero mais voltar com ninguém, gente. Respeito. Respeito meu... Descobrimento de caixão da... Porra, diga, hein? Gostei. Dá pra entrar aqui? Gostei. Ah, não achei um aqui. Acho que eu peguei. Caralho, primeira vez que venho. Que acne. Caralho. Isso ficou inútil, meu negócio que se torce, viu? Vamos sobreviver ao retalho. A gente vai tentar pegar. Não, peraí. Já que a gente tá nessa caminhada... Vou tentar evoluir essa porra, porque... Ela tá fazendo falta. Uma choque, né, cara? Tem um... Um homem adulto, né? Porque adolescente não dá. Aborrecente não dá. Enfim, né? Só vem, gente. Puta da... Darumaka. Tomou o porra. Fica forte para um. Caramba. Se eu sobreviver eu pego também. Eu já sabia como ia também. É agora, eu vou longe, filho. Meu! O que fizeram com você? Caralho. Eu sou só trocando, né? Porra. Eu acho que ele evoluía no level 24. Pai. 25. Eu vou... Não, eu fiz conta com... 30? 50? O jogo não te dá nem... É violar e, tipo... Explorar o potencial. Eu só começo com... Ah, também tá vindo um pouco Pokémon, porque... Pika-Paw tem Intimidate. Intimidate afasta mesmo. Bom, eu acho que o vídeo hoje vai ser todo... Só chegando na... Outra cidade, porque... Eu já tô com porra de jogar... Não tenho mais essa paciência toda pra jogar Pokémon. Eu já tô com porra de jogar Pokémon. Hum... Tive que ir e voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar. É chato. E dá-lhe... Caralho, me finiu do extremo doido. Pera, em tese... Pera, em tese... Hoje aqui isso é freguês. Em tese... Nossa, com o Thunderbolt aí... Ah, bicho, agafou tudo... Que parola, velho... Vou botar o Brot. Vou botar o Brot. Ah, sim! Aham... Vou botar o Brot. Vou botar o Brot assim... Cara... Vou botar o Brot assim... Dá o Plone... E a fã... E a fã... Pô, não sabia disso. Caralho... Natural Power... O estado de Jari... Articulo. Ou eles mudaram, né? Acho da hora. Legal. Tá, eu acho que essa mina aí dá pra dar um olhão. Opa, já foi. Opa... Aeee... É do Brasil... Olho no lance... Marat... Marat... Acho um pouco legal. O da hora... Deixa eu ver... Só no mapa aqui... Se dá pra gente sair dessa... Bosta... Eu não tô... Cortina... Deserto... Peraí... Eu tô não vai errado? Peraí... O que 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 é essa? E aí, vem. É... Eu meio que tô... Errado... Para... Peraí pra pensar... Ai... Os carros da massa... Não consigo ignorar essa... Não consigo ignorar essa... Foda demais... Maneira demais... É... E aí... Tá... Bom... Ele não tá com a vida... Vida mínii... Tá bem próxima... Santoriu não é bom pra capturar ele, Androidιο. Só gira, pelo menos... Deixa eu ter modificado a taxa de captura, cara. Porque, por exemplo, os carros, né? Tipo, o Pokémon e o carro tem uma taxa chata, né? E ele tem um carro da mão dele. E aí, filho? Eu te quero, cara. Então, vamos lá. Vamos levar o time todo. Estou aqui querendo-te. É agora que... Sabe? Pokébola pra economizar, hein? Bom, tecnicamente, até os lendários podem entrar na Pokébola. Não demora. Não demora. E vai valer a pena, cara. Estão, olha, um tanque de guerra. Viu, ótimo. Não tem medo a ninguém. Ah! Coralho! Pai, ninguém não gira contigo, cara. Isso aqui é... Isso aqui é o momento do Pokémon Raiz, cara. Pokémon Raiz, tu sofre pra capturar. Hoje tu... Larga a Pokébola assim no chão no jogo. O Pokémon vai até ela, entra. Tem que ficar apertando o A, tem que ficar apertando o P. Isso aí realmente ficou muito facilitado. Sim. É... É... Caca... 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 Cula? Vai ficar com o nome errado porque nem já sei como esta vez. Vai ser... Caca... Cua. Que sim. o metal os outros né é uma grande adição aí eu vou botar cura depois vocês vem que certamente eu escrevi errado é bom valeu a pena eu só quero ser feliz eu só quero esse pokémon também legal mas a gente não consegue fugir é isso é isso é isso é isso é isso é só o bode fugir eu vou Ah, isso acabou que é bom. Vai, gente. Pessoas! Muita menina. Ela vai me ver. Não. Foda, não é... É que aqui eu não tô chegando no lugar nenhum. Foda de Flom é legal. É fantasma voador. Tipo. Será que eu errei o caralho do caralho, velho? Acho que sim. Não quero que eu resolte meu povo nenhum. Bom. Já que eu tô aqui, né? Vou curar todo mundo. Não, sem sacanagem. Meia hora agora. Garantido. Tá? É isso, gente? Pra vocês verem como... Eu atropelei mais uma pessoa. Outra? Nossa. Cara, porque na vida real... Eu já atropelei uma pessoa de bicicleta. E... Por incrível que pareça eu tava trabalhando. A bicicleta aqui é aleatório, cara. Quantos de vocês já atropelaram alguém trabalhando de bicicleta? Vai ser um levantamento de dados bem... Interessante. Cara, eu tô muito bolado com... Aquilia. E ela é inútil demais, então... Ela vai ser... Removida. O legal é que ele já vem com ataque bom, então. E ele ainda veio de mais ataque, safado. Acho que mais ataque... Não. Menos def, não. Na ult é... Vamos ver. Acho que é menos especial. Me fudir. É. Menos defesa especial. Tá foda-se. Um ataque desse... Tá ótimo. Só falta, cara... O... Machorque. O lado físico tá fechado. O de Watch quando evoluir vai chegar lá também. Mas ele já é... Fraquinho mesmo de base. Não tem... Não tem como melhorar. Tá bom. Acho que vou dar uma paradinha por aqui, gente. Saco, acho que eu vou dar uma paradinha por aqui, gente. Não, não. Tá bom. Tá bom. Eu vou dar um processo. É bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom o processo. Então toma! Caralho, ainda deu pre-dict no meu switch! O que é isso? A máquina tá jogando demais? Não tô... não tô tentando isso não. Olha essas asasinhas dele. Quem tá aprendendo? Caralho, eu vou te tomar. Dragão, ô caralho! Lux! Vem, vem deitar, Lux. Deve ter dado o digimento, cara. Apesar que eu deixei uma pardinha aqui. Essa porra aqui. Ah, esse é um mega especial. Cara, eu tenho certeza que eu tenho mais ataque. Porque o Sanchuru não é nada especial. Não! Caralho! De ataque, gente. Isso! Tô meio frio. Caralho! Sem comentários. Bom! Agora sim eu comento. Drauzio Varela! Drauzio Varela! Vou ver qual é a do Drauzio. Tem um burro suíte aí. Caralho! Morreu! 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 Oh, meu Deus! É isso, hein, gente. Vamos sair daqui. Eita, o cara aí. Cafetão. Ah, vai me empresariar. Ah, se tu escrever algum palavrão aqui vai ser banido. Todo mundo no mundo vai ouvir. Então vou me chamar Zé Pequeno. Todo mundo conhece, né? O Zé Pequeno. Vem Cidade de Deus. Quem não sabe, um puta filme brasileiro famoso lá fora, né? Aí depois veio Tropa de Elites. Momento cultura. O que eu digo quando é impressionado? Puta que o paro! Eu digo... Que cachorro! Tá pegando fogo, bicho! É... Zé Pequeno, Pikachu, porra! Puta que pariu! Foi mal, gente. Não queria, queria, ó. Isso é coisa. Meu título? Mestre... Mestre... Mestre Pokémon! Mestre Pokémon! Mestre Pokémon! Mestre Pokémon! Mestre Pokémon! eu não cheguei aqui você já quer me confelhar com batalha chata porra eu cheguei cara eu acho que não tem o que fazer e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 ou não eu não sei a e aí oi 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 E aí o Scarman ele tem uma habilidade que ele ganha speed quando toma ataque e perde O que é um pezante? Vou ficar, eu acho que ele é, mas não dá, não dá, não dá, não dá, como é que tu tá com uma parada dessa? Um ataque normal, não sei que eles vão botar essa p*** bom, esses pufados também, meu senhor E aí o Super Royce da filha da p*** sempre crita E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, caralho, agora sim, porra, a gente não tá precisando de tudo Não quer evoluir Nossa, agora sim, p*** Tá, agora me dá a p*** da Insignia, deixa eu ver aí Tá bom que eu nem vou precisar mostrar pra vocês Olha, tem uma Minha namoradinha ali, só quero curar Chega de batalha Traumatizado já Bom, é isso galera Até Tchau 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 Tchau